gente boa gente bonita aqui quem fala é o tatiano dessa estamos entrando ao vivo e vamos estar entrevistando a bianca silva a bianca silva que está diretamente em nova iorque alô bianca boa noite a noite bianca é em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a você por estar conosco e por estar dando essa entrevista aqui para a gente eu sinceramente é estou sentido com tudo o que aconteceu aí e hoje eu gostaria que você pudesse explicar para nossa comunidade o que aconteceu aí se você pudesse dar mais detalhes do que tá acontecendo porque tá muitas pessoas hoje é comentando mas são poucas pessoas que estão entendendo o que realmente está acontecendo é com você bianca bom então boa noite o que aconteceu foi o seguinte nós fomos selecionadas para representar uma das outras meninas em diferentes estados e estados unidos para participar do miss brasil da final e da cruz jennais eu fui uma das ganhadoras da regional da flórica e fui convidada a participar da final em las vegas no dia 8 de outubro junto com a outra ganhadora é que vem junto comigo a laura dias e nós moramos em em miami e as outras ganhadoras das bolsas regionais em diferentes estados nova york new james boston e por aí vai estava previsto para nós chegarmos em em las vegas para final do miss brasil esse dia 8 de outubro semana passada passada é e e chegar na verdade chegar no dia 6 de outubro e participar do miss brasil e o assento final no dia 8 então nós tínhamos que fazer o check-in no dia 6 se preparar para competir fazer aparições fotos e o concurso seria no dia 8 só que o furacão méfio chegou na flórida e todo mundo que ia voar no dia 6 não conseguiu e foi adquirido voo dia 7 e todos os voos no dia 7 dia 8 estavam confirmados que não teve problema porque o concurso seria no dia 8 e então nós estávamos a caminho do aeroporto e eu recebi uma ligação na verdade uma mensagem uma mensagem de vozes de um dos do ceos do miss brasil e usa dizendo para não voar porque o concurso tinha sido cancelado e que não e não não haveria concurso imediatamente eu que já estava no aeroporto liguei no venio onde era onde supostamente seria o evento no dia 8 e o venio me confirmou tanto por telefone como por e-mail que eles não tinham reservado o venio para acontecer o miss brasil esse final então e aí eu cheguei à conclusão que nós caímos no esquema nós fomos enganadas tanto eu quanto todas as candidatas e mesmo assim mesmo as candidatas da flórida não conseguindo participar não conseguindo ir voar eles fizeram o miss bikini international que era um dia anterior então eu cheguei à conclusão que porque todas as candidatas do miss brasil foram como se fossem chamadas atraídas por uma final que nunca existiu para promover o miss bikini international um dia anterior porque se o evento foi cancelado por causa de duas candidatas da flórida então teria que ter sido cancelado o miss bikini também e não houve isso e houve o miss bikini da mesma maneira então nós fomos um chamariz para um outro concurso onde só denigre a mulher brasileira ao invés de elevar e e as meninas me falaram por telefone que na casa onde as meninas as minhas brasil estavam hospedadas não tinha comida não tinha horário para descanso não tinha nenhum tipo de carro à disposição para levar elas e dentro do kit oferecido a gente tinha direito eles disseram que nós tínhamos direito de 20 dólares por dia para comprar refeição mas como é que você vai comprar refeição em uma casa onde é tudo afastado não é nas avenidas principais de Las Vegas é bem complicado então nós chegamos à conclusão que nós sofremos nós somos enganadas Bianca é ou seja é é tudo que vocês pagaram ali é certamente seria incluído a refeição de vocês seja é o café da manhã é o almoço de vocês a janta e essa promessa ela não foi cumprida é isso? ela não foi cumprida as meninas que estavam lá disseram que nunca houve é nenhum chefe de cozinha nem nem sequer um bar de refeição alguma coisa que desse estrutura para elas e no entanto elas só foram avisadas que o Miss Brasil não ocorreria no final do dia 7 após o Miss Bikini após desfilar após tudo tanto que eu já sabia aqui na Flórida que não iria correr eu já sabia desde as 9 horas da manhã que foi quando eu fui informada pelo CEO do Miss Brasil e esse esse evento ele ele foi postado por quem? ele é ele é organizado pelo Cacá Santos Sônia Rivelli e Rodrigo Oliveira e qual a explicação que ele tem dado pra vocês? o que? qual que é a explicação que ele tem dado pra vocês? qual o motivo do cancelamento né é do evento explicaram que não foi que foi cancelado devido ao furacão Matthew que nunca passou por Las Vegas apenas pela Flórida só que as candidatas que moram na Flórida que sou eu e a Laura Dias nós moramos em Miami e não houve furacão em Miami houve uma eh tempestade tropical e os aeroportos estavam abertos e funcionando eh normalmente no dia 7 e dia 8 Bianca Bianca inclusive eu que acompanhei bastante eh o Matthew né o furacão e estávamos eh acompanhando o tempo todo e me parece que poucos dias depois já foram liberados aos aeroportos ou seja não teve motivo pra esse cancelamento é isso? não teve motivo pelo cancelamento e mesmo porque no dia seguinte no dia 7 o aeroporto já estava aberto tanto de Miami quanto de Florida e não existe razão ou possível razão por que cancelar um concurso onde se tem a princípio 25 meninas por causa de apenas duas entendeu? não tem não faz o menor sentido qual qual que é a decisão com certeza vocês eh todas as garotas que participaram eh do evento eh essas garotas eh vocês devem estar entrando em contato uma com a outra qual que é a decisão de vocês? o que é que vocês estão querendo eh fazer eh sobre esse acontecimento né? porque na verdade vocês gastaram o tempo de vocês eh teve pessoas que deixaram seus trabalhos porque eu tenho duas garotas que é daqui do meu estado de Massachusetts que eu estou sabendo também né? que é a Ana Paula eh não tenho eh falado com ela ainda eh tenho recebido algumas informações inclusive eu recebi uma matéria sobre ela a qual ela afirma que ela deu autorização mas ainda não consegui falar com ela mas essa garota por exemplo ela deixou dois trabalhos para trás né? como é que vocês estão tentando aí para recuperar esse tempo perdido? eh talvez até essas garotas aí que deixassem o trabalho eh para poder participar do evento e ah inclusive só para acrescentar até estão comentando aqui as revistas de Las Vegas quando as menas chegaram lá já viram revistas que já anunciavam a data que o Miss Brasil eh supostamente mudou para abril então quer dizer isso já vem uma coisa programada não foi ah nós decidimos essa semana não já é uma coisa programada porque para você imprimir um magazine demora meses né? para você deixar um magazine impresso então isso já estava impresso nos magazines de Las Vegas ahm algumas meninas chegaram a perder emprego ahm tons of tons of dollars porque não é só apenas a inscrição é a passagem que é no mínimo 600 dólares é o vestido é é a preparação é tudo que a gente botou em jogo para estar competindo para você competir num pageant uma competição de beleza você gasta pelo menos por mês 3 mil dólares por mês em tratamento em não só não é só o fi de entrada é tudo que a gente passa para se preparar para estar na final nós estudamos eu estudo mais de 250 questões por dia de assuntos gerais para a competição então assim é coaching é personal é beleza é aparições é sponsor é corrida é ajuda do câncer é ajuda é beneficiar é trabalho social então não é só você ir lá e participar muitas meninas abdicaram da própria profissão para seguir em frente eu sou uma delas eu sou bailarina eu não danço mais eu não trabalho mais porque eu tirei um ano só para fazer isso um ano não na verdade dois só para fazer isso que eu venho me preparando então eu não tenho só o título do Miss Brasil eu tenho outros títulos também mas o Miss Brasil é um concurso o Miss Brasil e eu até era um concurso que era da minha comunidade brasileira nos Estados Unidos então é como eu posso dizer é eu representar a beleza brasileira fora do nosso Brasil é como se eu tivesse o poder da palavra para levar autoridades as pessoas maiores em nome da minha comunidade em nome dos brasileiros ou seja é o que aconteceu com vocês ali é Bianca é foi uma falta de respeito né eu diria até mesmo falta de consideração lógico é principalmente é eu tenho ver eu tenho visto vídeos da de uma das garotas onde fala que não houve alimento mas houve muita bebida e que houve o evento de biquinos que vocês é alguma de vocês não concordaram não é é você chegou a concordar com com eventos de biquíni eu nunca concordei com eventos de biquíni eu porque eu tenho uma fundação tenho fundações do câncer que eu ajudo e eu não acredito que você desfila desculpa estou colocando para cá eu não acredito que você desfila de biquíni você acrescente algo à comunidade brasileira eu acho que só vem igre a imagem brasileira a imagem da mulher a mulher brasileira precisa parar de ser vista como objeto sexual fora do nosso país quando você pensa em brasileira você pensa em bunda em sexo em bebida alcoólica e não é isso que uma que uma miss representa desculpa estou falando estou falando tudo bem e não é isso não é isso que a gente quer não é isso que a gente quer então eu nunca canto bem principalmente em fazer dentro fazer um evento de biquíni com o nome Miss Brasil Biquíni International dentro de uma balada com bebida alcoólica com pessoas alcoolizadas vem de um monte de gente então assim eu nunca eu nunca disse que iria participar eu nunca vou aprovar uma coisa dessa e eu não e é um dos motivos também que eu renunciei meu título tanto meu título de 2015 de Miss Miss Brasil New York quanto de Miss Flórida 2016 Bianca essa decisão sua eu devo confessar para você você está de parabéns é porque realmente o que você tem falado é verdade sobre é os homens né de fora achar que as brasileiras é o que ela tem é corpo e que muitas das vezes ele pensa que elas não pensam né que elas não têm aquela inteligência e a cultura né então é os homens têm visto as brasileiras como você tem falado aí mesmo não é aquela mulher não é a mulher boa azuda né que eles falam a mulher gostosona olha parte de corpo da mulher e realmente esse não é o trabalho que você é está fazendo você é uma profissional a qual é investiu para ser quem você é hoje e você no caso rejeitou né sobre a esse evento do biquíno qual não você não estava de acordo em momento algum nunca foi falado isso para você correto? Nenhum momento eu aceitei isso e algumas meninas aceitaram pelo simples fato porque nunca competiram são iniciantes são meninas ingênuas e são guiados pelo sonho de ser Miss Brasil né o sonho de toda mulher é ser Miss Brasil então é nem que seja Miss Biquíni Brasil mas eu peço que as pessoas entendam que ser Miss não é apenas usar uma coroa e uma faixa você tem um dever com a sociedade você tem obrigações entendeu você é a voz é a pessoa mais próxima do povo para levar o que está acontecendo às autoridades ao presidente entendeu o que eu quero dizer nós somos a pessoa mais próxima do povo eu acho então nós fazemos esperança a crianças eu eu toda vez eu acho que uma Miss ela é mais que uma princesa da Disney que uma criança porque ela é verdadeira uma princesa então você tem que usar com responsabilidade uma faixa e uma coroa não é apenas uma faixa e uma coroa é apenas o símbolo do seu título então eu eu acho eu exijo respeito e consideração aos organizadores que fizeram esse evento e que deram tudo menos respeito e e consideração a gente Bianca é eu vi num em um dos vídeos onde as garotas eu acho que seriam as seis a sete garotas sentada eu acredito estava na frente do hotel ali em Las Vegas e vimos ali alguns carros é da polícia que chegou ali quem que chamou os policiais foi eles ou as garotas que chamou a polícia não quem chamou a polícia foi as garotas depois do anúncio que que não haveria no Brasil então elas sentiram eu também nós todas eu daqui da Flórida e eu conversei com algumas pessoas e pessoas falam não tem que chamar a polícia porque isso é um escano isso é uma fraude vocês tem que chamar a polícia porque eles se recusaram a devolver o FII de inscrição das meninas o meu nunca vai ser eu não acredito que vai ser devolvido um dia e elas chamaram a polícia para que pudesse conseguir o dinheiro de volta para que elas conseguissem sair daquela casa e alugar um hotel pegar alguma coisa melhor ao invés de ficar lá naquela situação sendo humilhada sendo usada né pelos organizadores Bianca e aos policiais ser chamada ali qual que foi a decisão dos policiais qual que foi a posição dos policiais o que é que eles fizeram para poder ajudar as garotas os policiais simplesmente pelo como eu estava aqui foi o que eu acompanhei aos poucos de vídeos e live e eles apenas acalmaram as garotas as miss e mas não preencheram nenhum report que era que era nossa intenção era preencher um report contra essa máfia né não não houve report eles apenas acalmaram as as miss e foram embora e esse seria o primeiro evento é é dessa pessoa que produziu isso tudo seria o primeiro evento dele ou ele já fez outros eventos ah eu acho que congelou a imagem peraí você pode continuar falando não se preocupa sim ah esse não é o primeiro evento dele ele faz isso há 25 anos ah diz que faz esse evento há 25 anos então ele já é bem conhecido na praça o organizador o Cacá Santos e essa foi a primeira vez que isso aconteceu? não não eu tenho relatos de anos as meninas reclamam cada ano é uma coisa ah diferente que acontece ah os únicos anos que não houve desorganização e sim organização em respeito com as candidatas foi nos anos de 2014 e 2015 ah ah não tenho certeza sobre 2013 mas foram os anos que o Caio Castro ah bailarino e produtor fez o Miss Brasil USA eu participei eu tive o prazer de participar no ano passado e e foi um dos motivos que me motivou a competir esse ano foi o respeito que ele teve com as candidatas com horário pra comer coreografia palco montado tudo certo respeito hora de 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 confinamento tudo certo hora de sair hora de entrar um julgamento perfeito e você acha que é houve outras intenções além é do evento eu acho que houve a intenção de explorar a imagem de meninas né eu mesmo peguei essa revista que me mandaram uma foto hoje me mostrando que tem uma foto minha de biquíni e eu fiz aliás pro Miss USA eu nunca autorizei que Miss Brasil usasse a minha foto em calendário de Miss Brasil então assim é exploração ao máximo e o prêmio final nem é grande coisa eles dizem que daria um um mil e quinhentos dólares e o organizador chegou a dizer que iria der um carro que carro nem sabendo disso né ou seja o carro não existia isso o carro não existe até então até hoje até hoje dia dia 13 de outubro esse carro não existe ninguém nunca chegou a ver esse carro ninguém nunca ouviu comentar mais sobre o carro não ele ele falou ao vivo no Miss Brasil e na final do ano passado de 2015 ele disse o prêmio do ano que vem é um carro em mil e quinhentos dólares eu tenho publicações que dizem mil e quinhentos dólares é o prêmio final é quinhentos dólares o segundo prêmio uma coisa assim que eu vi no site mas é não sei o que seria o que é esse o que seria esse prêmio Bianca e agora como é que fica tudo isso quem que paga por as despesas quem vai pagar por esses danos todos não é porque igual eu te falei no início eu sei que as garotas que saíram daqui do Messachist gastaram um bom dinheiro é é pedir o dia de de folgas nos seus trabalhos e agora é ela se depara com essa situação onde chega no hotel onde tem pessoas bebendo que na verdade seriam por par uma festa de piscina com vários garotos de biquíni e com pessoas bêbadas diria assim e muito álcool e não teria comida e no final de tudo evento cancelado eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que as meninas foram obrigadas a tirar foto segurando uma garrafa de vodka que era uma das patrocinadoras do evento esse é o level que chegou esse evento eu acho assim eu vou responder por mim eu não posso responder pelas outras mas quem eu paguei até agora mas os meus danos morais os danos morais que eles fizeram eles vão ter que me pagar de volta eu já tenho um advogado do estado de nevada que está movendo uma ação contra eles e não é só isso eu deixei de participar do Miss Brasil International que aliás é até o título que a Grave Mataferra tem né de Miss Brasil International pra ir deixei de competir na final em Filipinas porque eu queria ajudar a minha comunidade brasileira nos Estados Unidos então assim eles vão ter que me reengançar eles vão ter que me pagar por esse dano né então é eu espero que no mínimo eles paguem o que as meninas gastaram e eles vão ter que pagar o meu meu dano moral Bianca quantas garotas participaram desse evento? Diz que eram 25 né que foram pra Las Vegas mas eu não sei te dizer exato qual a contagem final porque eu não tava lá ou seja mas 25 garotas elas que saíram de várias partes dos Estados Unidos teve gente de fora do país ou não? não só as brasileiras dos Estados Unidos ou descendentes de brasileiras ok então houve pessoas que saíram de vários estados né eu sei com certeza eu posso te falar essas coisas porque eu tenho duas daqui né que ainda não me deram entrevista recebi matérias dela com autorização delas né mas até hoje é não conseguimos falar com ela ainda vamos tentar mas ela saiu daqui de Massachusetts sim e inclusive ela no cabeleireiro que ela foi ela o cabeleireiro entrou ao vivo né e mostrou todo o trabalho que ele fez um trabalho excelente que é o Mário de Paula muito conhecido aqui no nosso estado né um excelente profissional é o qual a gente tentou ligar contactar ele também para tentar né é pegar alguma notícia sobre é ela né e até agora não recebemos é nenhum é tipo de notícia dela ainda não recebemos nenhum tipo de ligação mas sabendo o problema é que elas estão fragilizadas elas estão com medo de exposição muitas delas eu acho que a grande maioria é o primeiro concurso delas com exceção de mim né com exceção de mim mas a maioria então elas não estão sabendo como administrar o que dizer o que pensar elas estão com medo de se expor e ser prejudicada depois então é eu peço a todos que tenham um pouco de paciência para ter um esperar pelo testemunho delas né com certeza é até porque não foi fácil não é Bianca é realmente é constrangedor e difícil para elas eu que estava fora eu eu me 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 fragilizei e quem estava lá eu acho que a situação foi mil vezes pior e qual e por que que você não foi nesse evento porque eu vi um vídeo o qual você estava falando que não iria participar qual o motivo eu disse o organizador eu estava num aeroporto embarcando e ele me disse para eu cancelar minha passagem aí daí você voltou porque eu não hã? aí você voltou você parou tudo e foi embora para casa tranquila foi embora para casa na verdade eu poderia ter ido até a final e testemunhado de tudo de perto mas eu estava no meio de um furacão também né assim eu não acabei eu não estava acreditando que estava acontecendo eu não tinha assassinado a minha ficha só caiu depois que eu liguei para o local que seria feito o Miss Brasil e tive a confirmação que o evento nunca foi agendado para acontecer Uau é muito difícil eu sei que essas garotas que é não tiveram né o mesmo que você teve que pelo menos você foi avisado antes de embarcar não que faça diferença alguma porque uma pessoa que já está no aeroporto com certeza com passagem já comprada malas prontas e tudo tem que voltar do aeroporto porque alguém não teve responsabilidade o suficiente para ter dado um aviso de uma semana antes ou o que seja é eu acho que tem um tempo para as magazines estavam impressas como eu disse tinha magazines impressas com a data que vai ser em abril se foi cancelado em cima da hora por exemplo no dia 6 que nem eles disseram e eles só avisaram no dia 7 porque que estava impressas já magazines com a nova data não faz o menor sentido é muito é muito estranho tudo isso mas com certeza prova nunca esteve reservado né é o que é o que é fácil de produzir a prova né indo dos lugares onde foi falado que teria sido reservado eles não iriam mentir para cobrir ninguém nem acobertar ninguém então isso será uma prova aí para para corte né até que o o seu advogado possa estar usando contra eles próprios mas é a verdade é que é a comunidade brasileira né é ficou totalmente perdido sem saber o que estava acontecendo é porque todo mundo é foi avisado que ia ver né o evento e de repente é esse cancelamento vários vídeos no facebook falando sobre o cancelamento o qual todo mundo ficou perdido sem saber o que estava acontecendo o que é que está acontecendo a gente viu alguns vídeos o qual é não dava para entender bem né a gente viu que tinha acontecido alguma coisa errada e também aquele vídeo onde os policiais chegam ali mas a gente não consegue entender é quem que chamou os policiais se eram elas ou se foi eles que tinham chamado e colocado elas para fora da casa o que seria um horror né nossa senhora pelo amor de Deus Deus me livre mas olha obrigada pelo apoio pela entrevista pela paciência que ficou com o meu vídeo que não deu para terminar a entrevista ao vivo mas eu peço só a toda a comunidade brasileira que apoie essas meninas me apoie e pode ter certeza que com o título ou sem o título eu continuo a mesma eu vou continuar fazendo meu trabalho meu trabalho social e vou continuar ajudando as crianças por favor quem puder né comparecer e doar para a Big Couser Foundation para as crianças com câncer eu estou aqui e estou à disposição eu ainda tenho tem voz e eu não não vou parar de competir eu vou continuar eu ainda sou miss sólida do sistema do Miss Universo e isso não muda nada a gente é ser miss não é como eu disse não é a coroa é a faixa das atitudes é o seu título que você trabalha não é a coroa que você carrega com certeza você está de parabéns é vejo que é uma garota de atitude você tem sua cabeça no lugar você sabe o que quer e não vai ser qualquer um que vai chegar e com conversinha à toa e levar você para eventos como o qual foi é não é jogada ali para as garotas para desfilar de biquíno qual não tinha sido o acordo é vocês estão de parabéns e que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí e eu espero sinceramente que algo venha acontecer para cada um de vocês e que Deus possa abençoar cada um obrigado Tatiana obrigado mesmo é sucesso para vocês obrigado por tudo pelo apoio e pelas reportagens obrigado estaremos é aqui à disposição de vocês a hora que vocês precisarem é só chamar obrigada um beijo boa noite a todos obrigada um beijo para você e uma boa noite boa noite tchau